Música Localizado na área central da cidade de Campinas, o Bosque dos Jequitibás é mais do que um parque, é o Pulmão Verde de Campinas. Com cerca de 10 hectares de mata nativa, o local é uma das mais antigas áreas de lazer da cidade. É uma área de mata nativa, dentro do coração da cidade, de 10 hectares. Isso é super importante até para o clima da região, ar puro, para onde a população caminha, pessoas com problemas de saúde vêm caminhar aqui. É um local muito bom para isso. Música O bosque possui uma reserva de mata atlântica, fontes, picas de água potável, mas o que atrai as crianças é o zoológico do parque. Ele tem mais de 300 animais, sendo 42 espécies de aves, 15 répteis e 25 de mamíferos, como a anta. Temos a certificação do IBAMA desde 1996. É uma exigência também do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que a gente expõe 60% da fauna brasileira, da fauna nativa. Então, isso é muito importante para que o povo brasileiro conheça os animais da nossa fauna, porque geralmente, principalmente as crianças, elas conhecem mais a fauna exótica da África, da Austrália, do que do próprio Brasil. Então, isso é uma lei onde a gente expõe várias espécies para que as pessoas aprendam um pouco e conheçam melhor a nossa fauna. Aqui a gente vê muitos animais que a gente só vê na televisão, em livros. E aqui a gente vê pessoalmente. Aqui eu gosto de passear, do sossego, da paz, olhar os animais. O parque também abriga onças, leões, macacos. O animal que eu mais gosto aqui do bosque é o macaco. Dos animais que eu mais gosto são os macacos. O mais velho dos bichos é a carioca, hipopótamo fêmea, com 46 anos. Além da fêmea, o bosque conta ainda com o hipopótamo macho, o dinho. Bem mais novo que carioca, tem apenas 8 anos de idade. Esses aparatos, esses materiais plásticos coloridos que a gente vê dentro de alguns recintos, ou algumas estruturas que a gente constrói, são chamados de enriquecimento ambiental, onde é uma espécie de terapia que a gente faz com os animais. Existem 6 categorias diferentes, então, às vezes a gente faz um enriquecimento alimentar, um enriquecimento cognitivo, que são para os animais mais inteligentes, onde eles precisam usar um pouco o raciocínio para conseguir chegar até o enriquecimento, e assim por diante. E desta maneira, eles ocupam o tempo deles e também desenvolvem alguns comportamentos até que eles teriam em vida livre. Caminhando pelo bosque, encontramos também animais que vivem ali soltos, como os jacuzzi, bicho preguiça e as cutias, que não se incomodam nem um pouco com a presença dos visitantes. De pelagem dourada e olhar ligeiro, eles circulam tranquilamente pelo lugar. Às vezes as pessoas não interagirem com o bicho, elas acham que estão ajudando, mas elas estão ajudando a levar ele à morte. Então, não oferecer nenhum tipo de alimento que pode fazer mal para o bicho, não morder nenhum alimento e jogar para o bicho, porque nós humanos também transmitimos uma série de doenças para os animais silvestres, principalmente para macacos, que são letais aos vírus. Não jogar nenhum lixo dentro, arremessar nenhum lixo dentro dos recintos ou para os animais mesmo, porque muitos às vezes podem ingerir um saco plástico, um lacre de refrigerante, uma tampinha, e ter uma obstrução e morrer como muitos já morreram por conta disso, de ações erradas que algumas pessoas tiveram dentro do parque, jogaram esses lixos ou no chão. A gente tem uma infinidade de lixeiras dentro do parque, então não justifica, além de ser uma falta de educação, jogar um lixo no chão. O bosque é uma área de lazer centenária, ideal para passeio a dois ou com a família. O passeio aqui no bosque do jeito que te base, para a família ele é ótimo. Eu, quando era menor, eu morava no centro de Campinas e minha mãe sempre trazia. Então hoje eu moro um pouco mais afastado e tenho a possibilidade de trazer minha filha e minha esposa, que nunca tinha vindo, para poder estar conhecendo os bichos e aproveitando um pouco do ar fresco que tem aqui e das brincadeiras que o bosque oferece para as crianças e para toda a família. O bicho que eu gostei do leão. Além do zoo, você pode se divertir com as apresentações de teatro infantil ou dar uma voltinha de trenzinho num agradável passeio pelo bosque. Ainda tem museu de história natural e o aquário, que possui espécies da fauna exótica, das pescas dos oceanos e de bacias hidrográficas brasileiras. O bosque do Jequitibás tem um trabalho de educação ambiental através de um grupo desde 1998 que se chama Ecos do Bosque. Inclusive esse projeto já ganhou o prêmio Raksanasa em 2007 e 2008 como o melhor projeto voluntário do ano. E é muito importante porque as escolas, tanto da rede estadual, municipal, particular e entidades beneficentes, elas podem marcar sem custo algum e a gente faz um estudo dirigido com essas escolas e essas entidades. Então o professor, às vezes, ele escolhe o tema, a gente vai trabalhar em cima disso e aí eles passam, além de horas agradáveis aqui, mas aprendendo. Isso é muito importante. E para quem precisa se exercitar, tem a pista de Cooper, uma oportunidade de cuidar da saúde e estar próxima à natureza. No bosque tem também lanchonetes e quiosques para piquenique. Quando a gente vai em algum local, a gente deve sempre só deixar, sempre tem até um ditado, né? Deixar pegadas e tirar fotos. Nunca levar uma muda ou querer levar algum animal. A gente tem uma fauna nativa que vive dentro dessa mata, como bicho preguiça, bugio, sabe? E uma infinidade de aves. Então nunca tentar correr atrás, tentar capturar, porque o espaço é importante para ele ser observado. O bosque do Jequitibás é um respiro para a vida agitada do dia a dia. Um passeio que vale a pena. Muito bom a gente passar um domingo à tarde, um sábado depois do almoço. A gente pode vir para cá e se distrair um pouco com a família. Quem conhece o bosque está convidado a voltar, que é um dos locais mais bonitos da cidade de Campinas. E quem nunca veio aqui, venha conhecer, que é um local super agradável para passar o dia com a família. E vocês vão gostar. O parque fica aberto de terça a domingo, das 6 da manhã às 6 da tarde, inclusive feriados. Música 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 Música